Olá, bom dia, eu ia falar boa tarde, né, porque eu tô aqui, agora sim, vou virando, eu ia falar boa tarde, porque eu estou aqui, deixa eu ver qual é a melhor posição da câmera, estou aqui em Aveiro, aqui tá bom, tá meio escuro, mas tá bom, estou aqui em Aveiro, Portugal, numa agenda de palestra, workshop, esse final de semana a gente fez um workshop sobre convivências, e aí eu pensei, o que a gente vai conversar? E aí seguindo a sugestão de um aluno, um ex-aluno, né, da disciplina psicologia, da época eu dava aula para o curso de psicologia, e aí eu fiz uma live sobre homoafetividade, e falou, pessoal, fala um pouco do bissexual, o que seria o bissexual, e aí eu tô aqui, eu vi, vocês vão ver pessoas passando e tal, tô aqui no hotel, aguardando mais tarde, aqui já são quase 16 horas, né, são 4 horas de diferença para o Brasil, já tem gente aí, dando bom dia aí, a Ivana de Nova York, a Sandra Silva Ribeiro, bom dia Sandra, Letícia Mendes, Adriana Cavalcante de Recife, né, Luana Lima, Malu Rocha, então vocês vão dizendo aí quem é, né, o local aliás, para eu poder identificar aí, para o pessoal conhecer, né, tem gente aí do Brasil, do Brasil, do mundo todo, Nova York, Mônica Silva, Mônica Silva dos Estados Unidos, só que a Mônica Silva é dos Estados Unidos, da região lá de Massachusetts, e a Ivana já é da região de Nova York, temos gente de Recife, do Nordeste Brasileiro, estou aqui em Portugal, gente, a Maria Souza, boa tarde, é, boa tarde, Maria, Mônica Silva, bom dia Mônica, como é que tá o pessoal aí de Massachusetts, como é que tá o pessoal de Boston, e tô aqui lembrando, Mônica, daquele pão de queijo delicioso que eu comi aí na sua casa, né, na época, estava terminando a minha agenda de palestras nos Estados Unidos, e aquele pão de queijo foi para matar a saudade do Brasil, delicioso, saindo do forno, com aquela fumacinha, misturado com cafezinho, maravilhoso, e da última vez agora, foi um queijo que é cortado com a lâmina de, com fio de metal, esses aí são muito chiques aí nos Estados Unidos, da um abraço aí no pessoal, pra mim, tá no Fabrício, na, na mãe do Fabrício, na sua mãe, né, na, tá certo, um abraço pra todo mundo aí de Massachusetts, é, Massachusetts, eu tô tentando falar aqui em inglês, mas eu não sei, né, a Vilma Félix, um abraço, Vilma, compartilha pra nós, é, quem mais, deixa eu ver quem mais, Marcela Pereira, tá assistindo também, já a gente começa a falar o conteúdo, só apresentar o pessoal, Alessandra de Ata Dumont, de Gaia Cidade, pessoal, pra poder a gente identificar, a Marcela Pereira, por exemplo, de Denver, Colorado, outra aí dos Estados Unidos, eu te disse, né, Marcela, em abril estaremos aí em Denver, no Colorado, a Sandra Ribeiro, ela é de Guaíba, Rio Grande do Sul, nossa, Gaúcho, Tchê, conheço Guaíba ainda não, mas tenho vontade de conhecer aí, tomar o chimarrão aí do Rio Grande do Sul, é, quem mais, quem mais, John Harley, meu amigo John Harley, John Harley é lá de Minas Gerais, lá de Pedro Leopoldo, escritor, então, John Harley, tô aqui na região de Portugal, dessa vez eu não vou à Itália, né, você comentou pra mim sobre os vinhos deliciosos da Itália, né, mas dessa vez aqui eu tô em Portugal, a Mônica, estamos bem, com muitas saudades, também tô com saudade de vocês também, querida Mônica, Francis Solon, abraço, tá, Mônica, lembrou e tal, é o queijo, né, o bolinho, o bolinho de queijo, lá em mim chama de pão de queijo, no caso é pão de queijo, Viviane Dyer, um abraço, Viviane, se tem mais alguém, beleza, então vamos começar, então, nós vamos conversar hoje sobre a bissexualidade, sobre o que que é ser bissexual, e aí é interessante, é, aí a Sandra tá dizendo que é um prazer recebê-lo com um bom chimarrão e churrasco, é verdade, o churrasco aí é espetado, né, direto na brasa, é, Zuleide Miranda, Gilmara Costa, seja muito bem-vindos, pessoal. Então, bissexualidade, é, o que que é o bissexual? Nós temos a nossa falta de, de esclarecimento acerca da sexualidade humana, faz com que tenhamos preconceitos, acerca do que é o outro, o que que é preconceito? Preconceito é um conceito antecipado, seria eu emitir uma opinião de algo que eu desconheço, isso é chamado preconceito, Platão chamava de filodoxia, né, a filodoxia, seriam as ideias preconcebidas, e, a, enquanto a partida, a filosofia, que é o amor à verdade, é, o amor à sabedoria, então, preconceito é exatamente isso, e como é que a gente vai conceituar, então, o bissexual? O que que é o bissexual, pessoal? É, nós, por exemplo, o, o, o hétero, o hétero sexual, é aquela pessoa que tem por, que tem atração sexual, a escolha objetal, como dizia a linguagem freudiana, a escolha objetal, a atração sexual, se dá por pessoa do sexo oposto, isso é o que, no caso aí, classifica um hétero sexual, e quando é que a gente se identifica, se identifica, hétero sexual? Quando nós entramos na puberdade, na infância, nós somos autoeróticos, a gente não tem interesse por outro, não importa, menino, menina, não importa, a gente não tem interesse, então, é o autoerotismo, o autoerotismo, ele vai, da infância, ele vai de zero, desde quando a criança nasce, por exemplo, quando ela chupa a chupeta, ali um ato sexual, quando ela depois desenvolve o hábito de ir ao banheiro sozinha, é a fase oral, a fase anal, a fase fálica, quando ela descobre que o menino descobre que ele é diferente da menina, depois vem o complexo de édipo, então, essa época é a chamada fase do autoerotismo. Aos seis anos, por aí, a energia sexual é canalizada para o saber, é quando a criança é encaminhada para a escola. A partir da puberdade, se descobre aí o interesse pelo outro, aí vem a sexualidade adulta. Se o interesse for por alguém do sexo oposto, a gente identifica como heterossexual. Se for interesse pela pessoa do mesmo gênero, do mesmo sexo, então a gente chama de homossexual. No caso aí, seria um homem que se interessa por outro homem, que se apaixona por outro homem, uma mulher que se apaixona por outra mulher, isso é homossexual ou homoafetivo. O termo homoafetivo, ele é mais adequado do que o termo homossexual, por quê? Em função dos nossos preconceitos, quando a gente fala em homossexual, fica parecendo que a pessoa transa o tempo todo, ela é homossexual, então a palavra sexual pesa muito. Então, se a gente avaliar pelo hétero, por exemplo, eu sou hétero, eu posso falar por mim, eu não transo todo dia, toda hora, aliás, a coisa que a gente menos faz na vida adulta é transar. Os casais transam cerca de 0,5% do tempo deles. Isso quer dizer que, se a gente tem 144 horas, 200 horas, uma semana e meia, a gente transaria aí 30 minutos. Então, só para a gente ter ideia como é pouco. Então, seria muito mais um hétero afetivo. O que a gente faz o resto do tempo? A gente vai no supermercado com a esposa, a gente divide as atividades domésticas, a educação dos filhos, conversa, tem um monte de coisa que a gente faz que não é transar. Então, a gente é um hétero afetivo. O homo afetivo é a mesma coisa. Ele vai ter 0,5% do tempo para transar e os outros 99% do tempo ele vai usar para passear com os filhos, para conversar com o companheiro, para ir ao supermercado conversar com a companheira, para ler, para trabalhar, para estudar. Então, por isso que o homossexual foi substituído por homo afetivo, porque ele vive muito mais uma vida de afetividade. Ele se envolve com a pessoa e é um parceiro, é um companheiro. Ou ela é uma parceira, é uma companheira. E eles vão ter também intimidade sexual, como nós héteros temos. Então, é o homo afetivo. O que acontece com o hétero afetivo na vida conjugal, na vida a dois? Em dado momento da crise conjugal, pode diminuir o interesse de um pelo outro, pode reduzir a libido, o interesse sexual de um para o outro. E eles entram em crise, etc. E nessas crises, muitas vezes, ocorre a infidelidade conjugal. Então, o marido acaba traindo a esposa, arrumando outra. A esposa acaba traindo o marido, arrumando outro. Isso acontece. Ele está dentro do processo da crise conjugal. E aí vai entrar todo o processo de perdão, envolve a questão da terapia. Eles vão buscar a terapeuta para tentar se reconciliar, para tentar vencer essa crise. Às vezes, com infidelidade, às vezes, não. Mas a infidelidade é muito presente. Se a gente analisar, a maioria dos casais que sobreviveram, eles, em algum momento, um dos dois traiu. Dificilmente você vai encontrar um casal em que nunca, não houve traição, não houve infidelidade, traição fica feio. Não houve infidelidade conjugal de uma das partes. Então, quem está me assistindo, se for heterossexual, está entendendo o que eu estou falando. Então, pessoal, isso também se aplica tranquilamente ao homoafetivo. Também o homoafetivo tem as suas crises. Ele tem ciúmes, ele tem crise, ele se aborrece, ele sente culpa, seja ele ou seja ela. Então, a mulher pode trair a companheira com outra mulher. O homem pode trair o companheiro com outro homem. Então, esse é o homossexual, o homoafetivo, melhor dizendo. O que acontece com o biafetivo? No caso do biafetivo, do bissexual ou biafetivo, que é mais adequado, ele não tem uma definição de quem ele vai se identificar, de quem ele vai sentir atração. A gente não sai aí agarrando todo mundo na rua. A gente escolhe uma pessoa e nos envolvemos com ela numa relação monogâmica, pelo menos no país ocidental. No caso do bissexual, ele também envolve numa relação monogâmica. Porque a imagem que se tem de bissexual é que eles são tarados, é que eles pegam todo mundo, não é isso. Isso ocorre, não porque ele é bissexual, isso ocorre pelo desequilíbrio, como ocorre com o heterossexual, que quer pegar todo mundo, ou com o homoafetivo, que também quer pegar todo mundo. Então, é um desequilíbrio da pessoa. É uma crise de falta de identidade com o que ela quer. Mas no caso do biafetivo, também. Isso não define o biafetivo. Da mesma forma como pegar todo mundo não define o heterossexual e nem o bissexual, nem o homossexual. Então, o bissexual, ele tem o campo de interesse dele e extrapola a limitação que acontece com o hétero e que acontece com o homo. Então, ele simplesmente se apaixona. Por quem? Por homem ou por mulher, não importa. Então, depende da pessoa com quem ele tem afinidade, com quem ele se identifica e ele se apaixona por essa pessoa. E ele vai construir uma vida a dois com essa pessoa. E essa vida a dois pode acontecer de ser, por exemplo, um homem ou uma mulher. E aí, muitas vezes, a outra pessoa não sabe que o companheiro ou a companheira é bissexual. O companheiro ou a companheira não fala. E, às vezes, ele nem sabe o que é isso. O que ele sabe é que, embora ele seja casado com a mulher, quando passa um homem, atrai os olhares dele. Embora ela seja casada com o homem, quando passa uma mulher, atrai os olhares dela. Então, esse tipo de atração define que aquela pessoa é uma pessoa bissexual. Bom, como ela se sente atraída tanto por homem quanto por mulher, como ele se sente atraído tanto por homem quanto por mulher, no caso de uma crise conjugal, de acontecer uma infidelidade, essa infidelidade pode ser tanto com o homem quanto com a mulher. E aí é um problema para o companheiro ou para a companheira, porque a pessoa não esperava. A pessoa imagina. Na nossa cabeça só existe os dois, homo e hétero. E não é assim. Há uma diversidade que a gente, aos poucos, vai tomando conhecimento. Então, no caso do bissexual, ele é uma pessoa normal. Ele pode ser uma pessoa honesta ou desonesta. Ele pode ser uma pessoa leal ou não, como acontece com os outros. Mas o fato dele ser bissexual não define a moral dele. A identidade sexual dele não tem nada a ver com a moral. É isso que é importante a gente perceber, para a gente não confundir as coisas. Compreende? Não tem nada a ver com a moral. Ele é assim. Ele se interessa por homem e por mulher. Como nós, por exemplo, o heterossexual, o homem é heterossexual. Ele é casado. Mas, às vezes, passa por uma mulher bonita, que chama a atenção dele. E aí ele vai olhar, ele vai se sentir atraído. Mas ele não vai buscar aquela pessoa porque ele é fiel à esposa. Ou vai buscar, porque é infiel. O homossexual, ele é casado. Tem um companheiro. Passa um homem e ele se sente atraído por aquele homem. Só por ele achar bonito, se sentir atraído, não quer dizer que ele vai ficar com aquele homem e trair o companheiro dele. Ou talvez ele traia. A mulher é casada com uma outra mulher. Passa uma com uma mulher, ela olha, ela se sente atraída. Ela tem fantasia. Se ela vai ir às vias de fato com aquela outra mulher, traindo a companheira, aí é uma outra questão. Mas ela sente atração. No caso do bissexual, ele, os dois que passaram, chama a atenção dele. Entendeu? Seja homem ou seja mulher. E não é algo moral. Ele tem isso nele. Compreende? Não é algo que ele escolhe. Está dentro dele. É a constituição psíquica dele. Então é importante a gente perceber que o mundo não é quadrado. O mundo não é formado só de héteros. Entendeu? Então tem essas diversidades. Então no caso do homossexual, do bissexual, ele pode se sentir atraído por outra pessoa. Não quer dizer que ele vai se envolver com essa pessoa. E ele pode se sentir atraído tanto por homem quanto por mulher. Então no caso de uma infidelidade conjugal, ele pode se envolver tanto com homem quanto com mulher. Só para a gente conseguir entender isso na prática. Eu tenho um aluno, no caso um ex-aluno. Foi meu aluno também na psicanálise. Foi meu aluno tanto na faculdade, no curso de educação física, quando eu dava disciplina psicologia. Lá na Pitágoras. Como foi meu aluno também na psicanálise. O que é que acontece? Ele viveu casado com um homem por dez anos. E eu sempre percebia que ele tinha uma certa discriminação com o homossexual. E eu não conseguia entender se ele era homossexual, porque é que ele discriminava o homossexual. Mas tudo bem. Isso ocorre, isso acontece em função da discriminação que é social. E a gente acaba absorvendo. É igual quando a gente diz que o negro é racista. Pode acontecer, porque ele escuta tanto que ele acaba absorvendo. Então, resumindo, ele foi casado por dez anos. E nesse período houve uma crise no relacionamento dele com o companheiro dele. E daí ele conheceu a mulher. E ele se apaixonou pela mulher. E começou a namorar a mulher. E aí ele terminou o relacionamento dele com o companheiro. E ele veio conversar comigo. Ele disse, professor, primeiro eu custei para poder me afirmar como gay. Porque é um problema. A sociedade não aceita. Os pais não aceitam. Os irmãos não aceitam. Até eu conseguir me firmar foi difícil. Até que eu consegui que todos me aceitassem como homossexual. Mas aí, professor, agora eu me interessei por uma mulher. E eu agora sou o quê? Agora eu estou perdido. Então, não é que ele quis fazer isso. Ele é de dentro. E ele falou, eu estou apaixonado por uma mulher. E aí eu disse a ele, meu amigo, você não é homossexual. Você é bissexual. Então, nesse momento, você se envolveu com uma mulher. Com uma pessoa do sexo do outro gênero. Do sexo oposto. Mas pode ser que, lá na frente, você de novo volte a se interessar por homem. Ele disse, não, não. Eu quero casar-me com ela e vou ser feliz para sempre. E tudo bem. Como acontece com a gente que é hétero, entendeu? Então, tudo bem. Ele se ama muito. Hoje ele é casado. Ele e a esposa se amam muito. E eu acredito que ele não vai traí-la. Nem com homem, nem com mulher. Mas isso não quer dizer que ele não sinta desejo, que ele não sinta atração. Mas como o amor é maior do que o desejo, do que a atração, ele então pode conter e ter um casamento feliz. Mas ele me disse o seguinte. Que a grande frustração era do ex-companheiro dele. Que diz, fulano, você me trair com um homem, eu até... Era doloroso, mas eu até entenderia. Mas você me trair com uma mulher, poxa vida. Então, para a pessoa que é homoafetiva ou que é héteroafetiva, é difícil compreender isso. Só para a gente ter uma ideia. Um outro... Dois casos que também aconteceram. Em Guarapari, por exemplo. Duas pessoas muito conhecidas na cidade. Essas histórias circulam na cidade. Não vou dizer nomes, obviamente. Vou proteger as pessoas. Mas, por exemplo, duas amigas minhas, que, inclusive, uma delas eu conheço, o ex, que foi casada e flagrou o marido transando com outro homem. O mundo delas caiu, porque, graças ao pensamento machista, tradicional, conservador, ela se achou humilhada por ser traída por um outro homem. E ela dizia ainda, Aloysio, se pelo menos fosse uma mulher, a dor seria menor. Mas o negócio é que era um homem. Então, assim, eu não sou atraente e tal. Quer dizer, não tem nada a ver uma coisa com a outra. O problema não está nela. Mas o conceito fechado de que existe só a heterossexualidade faz isso com as pessoas. Então, ela sofreu muito, caiu em depressão, a autoestima foi no chão, engordou porque começou a comer, não se preocupava mais com a vaidade. Então, assim, até ela sair daquela situação foi muito complicada. E o ex-marido acabou se casando com esse homem com quem ela flagrou no quarto dela, na cama dela. Eu não estou dizendo que ele agiu certo. Eu estou dizendo que ela, no conceito dela, o que está errado é ser homem. Não, está errado é trair. Podia ser mulher, podia ser homem, não importa. Mas o conceito limitado, porque ela pelo menos poderia ter raciocinado como uma mulher que foi traída, e não como uma mulher que foi traída por homem. Ou seja, como se a traição fosse duas vezes. Não é verdade. Traição é traição, infidelidade é infidelidade e pronto. Outro caso também, que o marido, uma pessoa muito bem sucedida e tal, e pouco tempo de casado, acho que tinha um ano e pouco de casado, um filho lindo, que já é rapaz hoje, e também a esposa flagrou ele transando com um outro homem na cama dela. E aí foi uma briga, foi um pau, foi para a justiça, ela odeia e tal. E aí na terapia eu disse a ela, enquanto você não se libertar desse ódio, dessa mágoa, você não vai conseguir ser feliz. Vamos trabalhar isso. E a primeira maneira, a melhor maneira de se trabalhar isso é você compreender o que aconteceu com o seu ex. Ele não fez por mal, ele estava em crise. Provavelmente ele fez um casamento de fachada para agradar a família com você. Mas ele se interessava, na verdade, ele era apaixonado, na verdade, era por esse homem com quem ele se envolveu. E ela disse, por que ele casou comigo se ele se interessava com o homem? Por que ele transava comigo a ponto de termos um filho? Eu disse, por que ele é bissexual, ele não é homossexual. Por que o homossexual ele não se interessa por mulher? Ele não tem a tração crítica por mulher. É diferente. Então, eu disse, olha, o problema não foi esse, não foi isso. Então não é nada pessoal, a gente leva muito para o lado pessoal, né? Não é nada pessoal. Ele não é o pior ser do mundo. Ele é apenas um jovem, na época, né? Hoje é um homem, ele era apenas um jovem que quis satisfazer a sociedade, casando-se com uma mulher, para agradar a família. Foi um casamento pomposo, envolveu toda a sociedade. Então essa era a proposta, mas, no entanto, intimamente ele estava infeliz. Então, a questão da bissexualidade ou da bioafetividade acaba por explicar muitos problemas conjugais, né? Então você vê que a gente vai, se a gente olhar a volta, a gente vai ver muitos bissexuais com relacionamentos heterossexuais. E muitos bissexuais com relacionamentos homossexuais. Porque a pessoa é casada com uma mulher, um homem é casado com uma mulher, mas ele sente atração por homens. No entanto, como ele é fiel à esposa, o casamento vai bem. Eu conheço um monte, assim, mulheres que são casadas com homens, mas que sentem atraídas por outras mulheres. Mas como elas amam, elas amam os seus maridos, são fiéis a eles. Dá para entender, então? E aí eu acho que, com base nessa, vocês podem fazer pergunta, que a gente vai responder. Com base nessa reflexão, a gente pode entender, por exemplo, a questão da possibilidade da cura gay. Não existe cura gay porque a homossexualidade não é doença, a homoafetividade não é doença. Então, muitas vezes, uma pessoa que tem um relacionamento homoafetivo, acaba se casando com uma pessoa do sexo oposto. E aí fica parecendo que ele curou, não curou. Ele optou, ele nunca foi homossexual. Ele era bissexual. Só que ele não garante que ele vai ficar casado a vida toda. Pode ser que ele, em dado momento, ele volte a se relacionar com a pessoa do mesmo sexo. Mas, então, não é uma questão moral. A questão moral, sim, é a fidelidade à pessoa com quem ele se casou. Agora, se ele se casou só para agradar a igreja, só para agradar a família, ele vai ter problema lá na frente. Isso, talvez, explicaria um pouco essa questão. O fato é que a gente não pode julgar, avaliar, dizer com quem a pessoa tem que casar, porque é a vida dela. Não existe pecado nesse aspecto, porque vem de dentro da pessoa. Eu tenho certeza, eu acredito muito na evolução da humanidade, e eu acredito muito no ser humano. Eu acho que o ser humano é lindo, o ser humano é bonito, e ele pode ser melhor. Então, eu acredito que nós vamos construir uma humanidade em que a pessoa já estamos construindo. Ela pode se expressar como ela quer, da melhor maneira possível, para ela ser feliz, para ela não sofrer. Porque, por exemplo, uma pessoa, por exemplo, que não é bissexual, não é biafetiva, ela é homoafetiva. E ela, então, se força a se envolver com a pessoa do sexo oposto, é uma pessoa condenada à infelicidade. Eu conheci um caso, por exemplo, de um... Atendi uma pessoa que casou-se e na lua de mel, na primeira noite núpcia, o marido não quis transar com ela, E no dia seguinte ele falou com ela, eu sou homossexual, só me casei com você pela aparência, para ter estabilidade, por causa do dinheiro da sua família, porque eu preciso de um projeto, mas eu não tenho atração sexual por você. E aí ela forçou, tentaram e tal, e transaram algumas vezes, tiveram dois filhos, mas ele sempre diz que ele é homossexual. E foi só, tiveram, transaram três vezes dessas três, nasceram dois filhos. E aí o que acontece? Hoje ele saiu de casa, está vivendo com um companheiro, e ela é uma pessoa muito infeliz, sofre muito, sofreu muito, e não consegue se libertar desse processo. Então assim, é um sofrimento, né? Sem falar de casa de suicídio, porque a pessoa não... Ela acha que aquilo que ela está sentindo é pecado, e ela está sentindo. Ela não está pensando só, ela está sentindo. Então ela acha que aquilo que ela está sentindo é pecado, que ela está fazendo coisa errada, que ela está humilhando, que ela está envergonhando a família, que ela é a ovelha negra da família, a pessoa vai perdendo todo o alto valor, e muitos acabam cometendo suicídio. Esse é o problema. Então se você tem um irmão, tem filho, tem amigo, que está com esse conflito, fique perto, escute ele, ajude ele, ajude ela, aceite ela, fique por perto, para que essa pessoa possa se encontrar, possa se perceber, possa se aceitar. Porque veja, não é um conceito intelectual, não é um conceito moral, é como ela se sente. Ok? Então agora vamos ver se tem alguma pergunta, para a gente responder aí, com relação a esse assunto. E não se preocupe com a movimentação, porque eu estou no hotel, né? Então é normal que, é um lugar público, é normal que as pessoas se movimentem aqui. Tem aqui, acabou de entrar aqui a Cristina Diogo, que mora na Espanha, minha amiga Cristina, é o José Rafael Souza, está assistindo, o Jorge Emílio Nunes, deixa eu ver se tem alguma pergunta, eu vou citar os nomes, quando tiver uma pergunta eu respondo. O Alexandre Bertoli Monteiro, Regina Linhares, um abraço Regina, sempre na escuta, o nosso querido promotor, doutor Leonardo Augusto César, é meu analisando, é uma honra, né? Regiany Soares, a Aniela Godinho, Leila Tavares Pereira, um abraço Leila, a Mônica Botelho, um abraço Mônica, a Soraya Vencionec Vaguim, boa tarde, Soraya, a Emanuel Marques, um abraço Emanuel, a Laís Valente, também está assistindo, a Zélia Pereira, Zélia, tudo bem querida, um abraço para você, a Edneia Clarice, o Custódio Luiz Ramos, também está assistindo, a Adam Césares, muito boa, muito boa a informação, então não é alguém dos Estados Unidos ou da Inglaterra, Adam Césares, deve ser muito boa a informação, né? Desculpe aí, eu não falo inglês, mas deve estar compreendendo, é legal. A Tarsiana Siqueira, Tarsiana Siqueira é meu amigo Newton, o casal amigo lá de Vitória, um abraço lá da, nos tornamos amigos lá no IFE, Instituto Federal de Educação, lá de Santa Tereza, o Robinho de Nova Iorque, um abraço Robinho, Tiago Barros, um grande abraço Tiago Barros, Alessandra Fernandes, quem mais? Adam Césares, eu já disse, José Soares de Caruaru, Pernambuco, o Francis Solon, ele é de Fortaleza, Ceará, um abraço, o ela, né? Ela. Ei Francis, um abraço a você, querida, um abraço para todo mundo aí de Fortaleza, estou conhecendo um monte de gente de Fortaleza aí, Gilmara Costa, um abraço Gilmara, Azuleide Miranda, um grande abraço aí para a Azuleide, Sandra da Silva Ribeiro, a Sandra está falando lá da nossa ida ao sul, então significa que isso aqui eu já disse, vê se tem mais alguém, recém-chegado aí, que eu não falei, e aí parece que perguntas, está tranquilo, ninguém tem dúvidas, então significa que está, que eu esclareci bastante, deixa ver aqui quem mata, opa, 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 o que é passando? Marília Melo, de Marília Melo, de Milão, Itália, aqui conheci uma, a doutora Paula, que vai traduzir meus livros para italiano, Marília, logo, logo você vai ter aí meus livros, em italiano, além do, terapêutica do perdão, uma, braço, e o seu, uma, braço, e Milano, a Sandra, Silva Ribeiro, diz assim, uma pergunta, gostaria que o senhor falasse sobre o caso da novela, então, Sandra, se, salvo engano, eu não assisto a essa novela, isso me dificulta um pouco, eu aqui em Portugal, por exemplo, não estou assistindo, não assisto por causa das palestras, por causa dos atendimentos, mas eu tenho muitos amigos, tenho comentado, que parece que é uma garota, que quer mudar, que quer fazer a cirurgia, é uma outra situação, ela é, é, transexual, é diferente de todos esses casos que eu falei, então, eu preciso, vou precisar de uma live, eu te prometo, Sandra, para todo mundo que está ao vivo aí, fica aí a sugestão, vamos ver, do manhã no divã, de amanhã, terça-feira, falar sobre o transexual, né, aí nós vamos conversar sobre o transexual, que é que é diferente da questão da identidade sexual, o transexual, é, Sandra, e, e, os companheiros que me acompanham aí na internet, internautas, o transexual, é aquela pessoa, que não está satisfeita com o corpo que ela tem, ela tem um corpo diferente, do que é o psiquismo dela, então, por exemplo, eu me sinto homem, mas o meu corpo é de mulher, eu me sinto mulher, mas o meu corpo é de homem, então, eu quero fazer uma cirurgia, para mudar o meu corpo, isso não tem nada a ver com quem eu me relaciono, mas sim com quem eu sou, com quem eu me identifico, de como está o meu corpo, né, então, é isso, mas nós vamos falar devagar, com calma, tirando dúvidas, sobre o transexual, transexual, travesti, que são coisas diferentes, são situações diferentes, a sexualidade é muito complexa, não dá para a gente colocar um cachotinho, normalmente, nós somos muito ignorantes de sexualidade, o que eu sei, de homossexualidade, de homoafetividade, de biafetividade, é graças aos meus pacientes, que deitam no divã, e me falam, então, eu vou escutar, e vou compreender o mundo deles, porque a gente sabe, que é um outro mundo, é, Luciana, Luzia Helena Jekyll, Henrique Louro, da Víncula, Vilminha Santos, Sandra da Silva Ribeiro, da Zambé, obrigada, Andréia da Silva Moço, o meu amigo Ayres, é, Ayres, eu estou aqui, meu amigo, em Portugal, na sua terra, fazendo essa live, esse clima maravilhoso, nós estamos aqui no verão, mas, parece que eu estou debaixo do mar condicionado, que aqui eu estou ar livre, né, porque o clima aqui, é sempre ameno, é uma maravilha isso aqui, então, Ayres, eu estou aqui, me sentindo em casa, como você diz, é a minha segunda casa, tá, o amigo Ayres, ele é português, mas reside na Suíça, em Baden, Zurique, então, um grande abraço aí, para todos os amigos, que moram na Suíça, a Andréia, está dizendo, em tudo isso, está incluído o poliamor, pois é, o poliamor, é uma outra situação, né, que não dá para a gente, se a gente analisar poli, no sentido, de juntar tudo, tudo bem, mas o poliamor, é um outro tipo de situação, né, a gente tem que estudar, porque é muita coisa, é, o Caio Henrique Montalvão, olha Caio, legal, você está acompanhando aí, o tio Aloysio, né, o Caio é filho do meu, do casal amigo, Ney e Maristela, e aí Caio, tem que compreender isso aí, mesmo, assiste, discute com seus colegas, vamos formar uma nova geração, de pessoas mais, mais orientadas, menos, mais conceituosas, né, do que a geração que está aí, né, Andréia Silva, mostrando o que é aí, Andréia, então vai, eu vou ver, amanhã, a gente, trabalha, amanhã, a questão da, da, transexualidade, e a questão do poliamor, amanhã, amanhã, todo mundo que está ali, está aí ligado, sei que a audiência, está boa, amanhã, pessoal, vou ver se eu faço nesse mesmo horário, que é, para mim, aqui já é, quase tarde, é falar sobre a transexualidade, e sobre o, poliamor, na nossa psicóloga, de uma maneira que vocês possam, que a gente pode compreender, ok, outra coisa, essa questão da, da, e a afetividade, da homoafetividade, está muito presente nos textos do meu, do meu livro, desafios da alma, e, caso vocês queiram conhecer, ler um pouco mais, está nesse livro, desafios da alma, tem vários capítulos que eu trato disso, inclusive, eu trato, por exemplo, de homoparentalidade, quer dizer, pessoas que são filhas de homossexuais, e são adultos, muita gente que critica a adoção, de crianças por casais homoafetivos, então, a gente conseguiu provar, com experiência empírica, experiência em campo, que, não, 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 não tem nada de, não tem nada, não tem nenhum problema, problema com relação a isso, e entrevistamos, então, uma moça, de 35 anos, entrevistamos, não, eu atendi como paciente, 35 anos, que é filha, de duas mulheres, foi educada, por duas mulheres, claro, filha, não é biológica, não é, porque tem que ter o homem, mas, foi educada, por duas mulheres, e, as questões que eu trabalhei com ela, foram outras, não isso, e, quando eu perguntei sobre esse assunto, está tudo muito bem resolvido, tá bom? Então, a Andrea está dizendo, a Andrea, amor, eu não vou perder, então, meus amigos, um grande abraço, aqui da cidade, da região de Aveiros, Portugal, a mais conhecida como a, a Veneza, é, portuguesa, quando vocês quiserem passear, a cidade está cheia de turistas, cheia de turistas, gente do mundo todo, que é Portugal, o povo português é um povo, povo ordeiro, povo calmo, então, aqui a gente não tem atentado terrorista, essa coisa toda, em vez de pessoal, então, e reduzir um pouco o passeio para a França, para a Inglaterra, e estão vindo mais para cá, e o povo português é um povo fantástico, um povo acolhedor, um povo carinhoso, né, a comida não é cara, as coisas aqui não são caras, então, dá para fazer um passeio bom, e aí fica aí, um convite aí, aos, internacionais, do Brasil, da Itália, dos Estados Unidos, a fazer um passeio aqui em Aveiro, tá bom? Não sou patrocinado por, nenhuma empresa local, mas é, é a gratidão que eu tenho, pelo carinho que eles me tratam, nos vemos amanhã então, no Manhã no Divã, fiquem com Deus, e muita paz.